E aí galera, vamos jogar com apenas jogadores Legend É, como eu falo Legend, Legend normal, sem Icons e também sem Destaque Vamos fazer isso, mas antes, cara, tô com 25.000 GP aqui Vamos rodar uma vez nos Legend e tentar ganhar, depois eu me apresento Então, vamos vir aqui, ó, o link que tá nos Gold Vamos ver aqui a ficha do punhol, tem o 25.000 Cara, se já pensou vir um Bombastain ou Cruyff aqui Mano, no início, é muita sorte, hein? Vamos tentar Volta 25.000, vamos lá? Normal, não é nenhum deles Mas cara, seja muito bem-vindo Se você é novo por aqui, ó, já deixa aquele like e mostra, se inscreve no meu canal Se você gosta desse tipo de vídeo, é claro Aqui embaixo também tem meu Instagram, arroba Carvalho Play Eu tô sempre trocando aquela ideia com vocês por lá E como vocês estão vendo, não veio nenhum Bola Preta Então é isso, galera, a ideia do vídeo é essa Jogar apenas com jogadores Legend Então, vamos colocar um time só de Legend normal Sem jogadores Destaque E como eu falo Destaque, incluindo os Destaques Icons Então, vamos vir aqui, ó, colocar Já deu aqui uma upada legal, né? A gente não vai poder colocar esse cara aqui Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, vamos colocar assim mesmo Vamos colocar aqui no lugar do Romário Já que tá assim, a gente vai colocar o cambiaço É isso, vamos colocar aqui o cambiaço A gente provavelmente não vamos usar ele Mas deixa aí O time é esse O time é esse que a gente vai jogar Esse é o time que eu consegui montar aí no PES 2020 E, mano, um time legal Bem legal mesmo Então, vamos pro online Vamos jogar pela última vez Aqui no PES 2020 Com esse time Legend Será que a gente vai se dar bem com isso? Como vocês estão vendo O Beckenbauer tá de capitão E ele tem liderança Como vocês sabem A resistência dele não é muito alta Então, eu coloquei ele de capitão Pra ver se ele não cansa tão rápido Vamos ver se isso acontece Se eu coloquei ele de lateral E ele não cansa tão rápido Vai ser bem legal Então, vamos vir aqui Mano, o Beckenbauer é bom demais Tanto de zagueiro Como de lateral Vamos jogar com alguém E ver se a gente mita É, que o time tá todo Legend Então, quer dizer que vem sempre pra jogo, velho É isso, vamos confiar neles E, galera, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês Você já está encerrando o PES 2020 Com quantos pontos? Quantos pontos você tá encerrando aí? Ó, o time veio como Mano, o Romário vai pra jogo, velho O Romário vai pra jogo Sinto muito o Romennig Mas o Romário veio Setadão É isso O nosso adversário tá aqui Ó, o time dele é legal também Bem legal Ó, o Romário e Clev Mano, esse Clev é muito bom, velho Muito bom mesmo O cara é muito bom Além de ser muito alto E esse cara aqui Ele tá usando dois volantes E o backhand de MLG Se fosse eu, cara Colocava logo o backhand também De... De volante Tá aí, conseguimos fazer um gol Jogadinha bem legal O Romário deu o passe É isso Conseguimos sair na frente, pelo menos E se tem alguém que tá com o número certo É o Romário Camisa 99 Então Não é só camisa 9 É camisa 9, 9 Aumenta mais um pouquinho a responsabilidade O Maldini Veio buscar bola no meio campo Maldini Tá jogando de zagueiro Não de MLG, cara Não de volante Não de meia atacante Romário Meu... Nossa A jogada saiu bem Tá saiu muito bem Aqui, ó Chegou Romário No cantinho O goleiro pegou Vamos ver se a gente bota... Ah, muito alto Outra vez, cara Muito alta Na trave Nossa A gente ainda tentou Ele driblar o Maldini Mas driblar o Maldini Não é uma coisa fácil, né Não é mesmo Roberto Carlos Tá aqui Em cima Roberto Carlos Nele Mataus Nossa Quase Se o Mataus Pega essa bola Ia ser uma boa chegada Paul Skoll Bruxo Beckenbauer Ha Boa Maldini Mataus Aqui, ó Vi errar Vamos aqui, ó Roberto Carlos Roberto Carlos É o rei do cruzamento, velho Se tem um cara... Mano, não tem um cara Que é melhor Mas a gente errou esse Enquanto tiver só lá atrás Não tiver indo pra frente O tempo tá correndo Isso é legal pra mim Aqui, ó Bruxo Acabou o primeiro tempo É isso De tanto enrolar O cara acabou o primeiro tempo Aqui, ó Bruxo Romário Oliver Kahn Na mão do Oliver Kahn Hora de fazer mudanças Vamos ver o que a gente vai colocar Vamos tirar O Romário? Não Vamos... Cara, vamos colocar a dupla reserva Vamos colocar a dupla reserva Vamos ver se eles dão o conto do recado É isso É assim que a gente vai jogar Colocar aqui, ó Peter Cech Coloca lá no outro lateral Pra Roberto Carlos Roberto Carlos mata E já consegue dar um passe desse, ó Que não foi muito característica Dos meus passes Mas é isso Aqui, ó Fernando Toys Consegue matar E Cantinho Mano Fernando Toys não, né? Que Fernando Toys Rummenig Rummenig tem essa característica De pegar a bola Num espaço muito curto E finalizar, cara E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Olha isso Já tá 87 minutos Do segundo tempo E, cara A partida tá acabando E olha isso Beckenbauer De capitão E de lateral E, mano Ele não foi tão exigido É claro Mas, cara Ainda continua intacto Tá bem melhor Que nosso outro lateral Que a gente usou mais Roberto Carlos Aqui, ó Aradona Sua canhotinha Nossa Que pecado Essa bola não ter entrado, cara Acabou O primeiro Quer dizer O jogo 2x0 Foi um jogo legal A nossa dupla Do primeiro tempo Fez um gol E a dupla do segundo tempo Fez outro gol Com isso 2x0 A todos os dados Nosso segundo adversário Tá na área Atlético Mineiro E, cara Quase 1200 pontos, hein? Se ele Pelo menos Empatar com a gente Ele já garante Os 1200 pontos dele Então o cara vai focar Pra ganhar É isso O time do moleque É muito bom Olha, ele tem um jogador De 81 de over Ali na lateral Que é isso, hein? Deve que esse cara É bem rápido Mas é isso Vamos jogar E tentar ganhar Vamos lá Rummenig Mano, nos últimos jogos Eu ganho a primeira E perda a segunda Então Vamos ver se a gente Ganha essa daqui O Ederson já fez A primeira defesa Vou colocar Pra tu bater Trivela Vamos aqui, ó Mano, isso tá dando Muito resultado Nos últimos jogos, véi Bater trivela Com um bruxo É isso E errar neles 1x0 Bora E detalhes Nos últimos jogos Eu também saí ganhando No segundo jogo Na segunda partida Eu também saí ganhando E mesmo assim Eu perdi a partida Roberto Carlos Matalos passou aqui Quer dizer, não passou Mas Tá doido pra receber Uma bola Vamos ver aqui, ó Maldini Que isso, hein Maldini Mano, Maldini Se adianta demais, velho Se adianta Muito Paulada, velho Que isso Cruzada No ângulo O cara diz Se eu não vou conseguir Segurar O zagueiro Vou meter daqui mesmo Foi na raça Matalos Aqui, ó Bora Tá lá Mano, como é que Essa bola passou, velho 2x1 Vamos, Fernando Tois É isso Mano, vamos ter cuidado Que ele tem aquela jogadinha De De colocar a bola Lá no centroavante Por cima Vai quem, Bauer Nossa Não consegui marcar Consegui marcar Mesmo assim Ele soltou a bola Boa Matalos Bora, Matalos Aqui, ó Vamos aqui Tá lá 3x1 Jogada boa Jogada de ataque dele E sobrou pra gente 3x1 Vamos Erro Tanto o meu como o dele Aqui, ó Vi errar Matalos Aqui, ó É isso 4x1 Vamos O cara vai sair da partida Como eu falei O cara saiu da partida Você venceu Mais alguns pontinhos Vamos jogar mais uma partida Bora lá, cara Duas partidas pela metade Quer dizer, uma partida pela metade Não vale, né Então vamos jogar mais uma partida Atualizou os dados Nosso adversário Tá na área E o cara tem 1400 pontos Mano, eu tenho que gravar rápido Porque meu celular Tá descarregando, filhão Tá acabando a carga Tipo, nosso adversário Tá aí Lukaku Mano, esse Lukaku é chato E faz dias que eu não pego ele no online Faz muitos dias que eu não jogo contra ele no online Esse cara É embaçado E olha o meio campo do moleque E esse jogo aqui pode ser bom pra mim Como pra ele Porque Eu posso ganhar alguns pontos Se a minha partida for boa E eu conseguir ganhar dele Como ele também pode ganhar Vários pontos da gente Se ele conseguir ganhar Não vai ser uma coisa tão difícil assim Vamos combinar Mas é isso O Mikiel Romário Romário não, né Eu sempre confundo a minha dupla de ataque É porque eu tô olhando o nome ali Mesmo assim eu tô Dizendo o nome errado Campo meu Nossa Entrega o gol Pra cara Forte Entrega o gol pra cara Forte E perca a partida Você sabe quando a partida vai ser boa Quando você entrega um gol logo de cara Você não chegou nenhuma vez No gol do adversário E já dá as boas vindas pra ele Com o gol Vamos lá Kolibali Mano, Kolibali se antecipa em todas Pensa num cara chato Extremamente chato Bora lá Cara, tu consegue, hein Tu consegue Não Kolibali Mano, Kolibali é muito rato Na moral desse tipo de lance Bora lá Nossa, muito forte Menino Agora Pena dois Nossa, cara Foi boa jogada Só que Só pela metade Negócio que, cara É A gente vai ter trabalho Mais um cartão Mais uma falta E é cartão vermelho O cara desmontou minha zaga Pra botar a bola por cima Vai bem que o Peter Tchek Tá Bem esperto Vai acabar o primeiro tempo A gente deu um gol E a gente tá perdendo Beleza, André Vamos pro segundo tempo Tentar fazer alguma coisa, né Aqui, ó O Minig da massa Vamos Aqui Chegou Tá lá Empatamos Pelo menos a gente fez O que a gente deveria ter feito No primeiro tempo Já empatamos a partida Vamos ver se a gente não toma Saída de bola Que é bem chato Mas é uma coisa que acontece muito Vamos aqui, ó Nossa, mano Esse Kolibali é chato, velho Esse cara se antecipa em tudo Quanto é bola Meu parceiro Pois como Aqui, ó Vamos lá Bruxo Vamos Aqui, ó Ele deu um gol também Obrigado Tá aí 2x1 Eu dei um gol Ele deu outro Ele deu outro gol Caramba, dois É isso 2x1 Conseguimos virar Matar os Matar os neles Matar os Boa Roberto Carlos Nossa, Roberto Carlos Tu tirou o pé, cara Tu tirou o pé Na hora que eu precisava do teu pé Tu vai lá e tira Vamos aqui, ó O Minig No cantinho Nossa Pra fora O que que a gente vai fazer Vamos colocar o Maradona De meio atacante Nosso zagueiro Quer dizer, nossos atacantes Estão cansados Vamos colocar aqui, ó O Owen E também E também Quem é o outro Que a gente vai colocar Romário Será Como eu vou cruzar Lá dentro da área O Ferranton Ainda dá pro gasto Vamos lá Vamos ver Quem é que vai sobrar Pra gente dar Aquele passe top Vamos aqui, ó Tá aí Acabou a partida Que Ah Brincadeira Que tava impedido, né Vamos aqui, ó Maradona É isso Bola nossa Colocar Não Aqui não, cara Como que eu coloco lá no meio campo E vai Nossa, mané Eu coloco lá no meio campo E foi na zaga Vencemos a partida Não A bola não era aí Tá aí Conseguimos vencer a partida A gente deu um gol Mas ele também retribuiu Conseguimos vencer E com isso A gente ganhou 11 pontos Mas é isso Vai saindo por aqui Espero que vocês tenham curtido Cara, eu tô curtindo muito Essa vibe de Não Ter tanta pressão Pra vencer as partidas Porque, mano Não me importo mais Com pontuação Eu já cheguei no meu objetivo Que era 1.500 Agora eu tô com menos de 1.500 Mas eu não me importo mais E com isso Eu consigo render bem mais Consigo vencer as partidas Que antes Eu me cobrava muito Pra vencer Agora não Tô relax Moleque neutro Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É isso Valeu Fui